Olá pessoal, bom dia! Boa tarde, boa noite, eu não sei qual momento você está vendo este vídeo mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu faço meus depósitos na Binance com cartão de crédito primeiro eu clico no aplicativo da Binance vou logar aqui nessa tela pessoal, vocês podem ver que tem três opções de depósito tem aqui cartão de crédito e débito transação P2P depósito PRL esse último aqui pessoal é por transferência bancária ou PIX então eu vou clicar aqui em cartão de crédito e débito aqui vou escolher qual moeda eu quero comprar vou escolher o SDT aqui ele pergunta quantos reais eu quero depositar eu vou colocar aqui 110 reais e clico em continuar aqui ele me pergunta como que eu quero fazer este pagamento eu vou escolher essa primeira opção de cima, pagar com cartão e clico aqui em adicionar cartão aqui nessa tela pessoal, eu vou dar um pausa mas você coloca os dados do seu cartão e clica em próximo vou preencher aqui prontinho pessoal, já preenchi tudo certinho com os dados do cartão agora clico em próximo aqui ele vai perguntar o endereço que é feita a cobrança deste cartão por favor coloque o endereço certo para onde vai as faturas do seu cartão prontinho, preenchi e clico em pagar agora nesta tela vai solicitar seu CPF coloque o mesmo CPF do titular do cartão pronto, clico em confirmar aqui ele vai mostrar um resumo da sua compra clica em confirmar se você já tem certeza prontinho pessoal olha só o SMS que eu recebi compra pay o Binance e o valor então pessoal, é dessa forma que eu faço os meus depósitos na Binance pelo cartão de crédito eu espero ter ajudado vocês um forte abraço e até mais tchau, tchau